Fala galera, sejam bem-vindos ao Rápido de Totos e bom pessoal, o vídeo vai ser bem rápido aqui Vou mostrar a você como você pode ver as publicações que você curtiu e que você comentou no Instagram É um processo muito simples e rápido, eu vou te mostrar o passo a passo Mas antes de começar aqui, se você é novo no canal já se inscreva No final desse vídeo, se ele for útil, não esqueça de deixar o seu like E caso você fique com alguma dúvida após esse vídeo, pode deixar um comentário abaixo, beleza? Bom, então vamos lá! Pra você estar visualizando essas publicações, é muito simples Você vai entrar no seu perfil, vai vir nos 3 tracinhos no canto superior direito Vem aqui em sua atividade e aqui na terceira opção, interações Agora aqui tem comentários e curtidas Se você entrar em comentários, você vai ver as últimas publicações que você comentou E se você entrar em curtidas, você vai ver as últimas publicações que você curtiu, beleza? Bom, é só você fazer isso aí que você vai achar as publicações Como eu disse, o vídeo é simples e rápido e eu espero que ele tenha sido útil pra você Lembrando que se você não se inscreveu, se inscreva aí, ajude a gente E deixa o like também nesse vídeo pra ele ser recomendado por outras pessoas, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo aqui até o final Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!